Olá, eu sou Ana Paula Alves e essa é a TV True Color, fazendo mais uma dica de pintura em madeira pra você. Hoje eu tô fazendo essa caixa abaleada aqui, ovalada, né, pra vocês, com uma textura, um envelhecimento da textura, uma aplicação de scrap, um 2D aqui, levantando a borboleta, tem aqui a aplicação de flores, uma peça cheia de técnicas, rica, porém rápida e fácil de fazer. Você vai perder? Então, vamos iniciar a nossa peça. Esse bauzinho a gente vai fazer ele começando pelo gel envelhecedor, que também pode ser um selante pra sua peça, tá? Eu vou iniciar ele pelo gel cerejeira, que vai ser o fundo da peça. Vou fazer um tingimento dessa madeira. Vamos aplicar aqui um pouquinho do gel cerejeira. com uma esponja macia, olha. Então, nós vamos pegar aqui e fazer o tingimento. Pode passar direto, ele é a base de água, não vai corroer a sua esponja. Depois é só lavar e reutilizar a esponja. Após aplicar o gel, nós vamos secar e dar uma lixadinha, porque a madeira vai ficar um pouquinho áspera. Então, agora já tá seco o meu gel, eu vou botar só uma lixadinha pra acetinar a madeira. Vou remover o pozinho, tá? Porque a gente tem a madeira toda tingida com o gel. Nessa etapa, na lateral do meu baú, da minha caixinha ovalada, baúzinho, como vocês quiserem chamar, eu trabalhei já aqui, olha, a textura, tá vendo? Na frente, e no verso, eu não trabalhei textura, porque eu vou trabalhar papel, vou colocar um papel de scrapbook. Então, aqui na lateral, a gente vai trabalhar a textura, que vai ser a light, textura light color branco, tá? Então, pra aplicar essa textura, eu já deixei o meu stencil aqui preparado. A gente aplica o stencil fix, principalmente porque essa peça, ela é ovalada, o meu stencil vai ficar levantando quando eu estiver aplicando a textura. Então, o ideal é sempre ter o stencil fix pra ajudar na fixação. A gente vai destravar aqui a válvula dele, ele vai ficar aberto, quando ele tá de lado, ele tá aberto. Eu vou borrifar numa distância de 30, 40 centímetros. E aqui, eu deixo os 10, 15 minutinhos, ele já vai estar nesse ponto de mordência, tá bom? Não esquece, depois de limpar a borda do seu stencil fixo aqui, bem na beiradinha, deixa ele bem limpinho, porque ele vai criar uma película aqui, e isso pode obstruir a passagem do líquido na próxima utilização. Então, aqui na lateral, eu fiz isso, encaixei o meu stencil, tá? Encaixei ele aqui e fiz. Então, eu vou fazer ele aqui nessa madeirinha, pra vocês verem como que é a aplicação da textura. Fixo, meu stencil, com a ajuda de uma espátula, eu pego aqui, ó, com o verso da espátula. Com a espátula angulada, eu vou levando a textura e vou levantando no final. Só no final que eu levanto a espátula. Essa textura, ela tem uma areinha, que facilita muito a aplicação dela. Além de dar um efeito lindo, ela facilita a aplicação. Dá pra fazer outros efeitos com textura. Mais pra frente, a gente vai trazer aqui um projetinho só com a textura, sem stencil, pra vocês verem. Na sua cidade tem True Colors? Se não tiver True Colors, gente, entre em contato com o seu lojista aí, de preferência. Pede pra ele entrar em contato com a nossa equipe de fornecedores, equipe de vendedores aí. Pra você ter o nosso produto na sua cidade. Tá? E não esquece de entrar nos nossos canais aí de comunicação, nas mídias sociais. TV True Colors, o canal do Facebook da True Colors também. E o canal no YouTube, onde toda semana vai ter um vídeo novo pra vocês aí, ensinando a utilizar os nossos produtos. Agora que a minha textura já tá aplicada, eu vou levantar. E eu vou ter esse efeito nela, tá? A gente vai só aguardar a secagem. E a gente já pode trabalhar. A proposta, tá? Do baú, que agora a gente já vai mexer com ele. É que, depois que eu aplicar o papel aqui na lateral, eu vou fazer o envelhecimento da textura. Então, eu vou trabalhar o envelhecedor sobre a textura também. Tá? Então, pra fazer isso, antes de fazer isso, eu peguei um papel de scrapbooking. Trabalhei aqui, ó. Uma boleta de scrapbooking. Aqui, uma borboleta na frente. Um papel aqui, um relógio na parte da frente. E uma borboleta atrás. Eu medi o meu papel aqui. Ó, medi ele aqui. Risquei por baixo. E fiz o corte. Agora, eu só vou fazer a colagem. Então, pra pressa a colagem, eu vou trabalhar aqui com a nossa cola branca Atelier. Cola branca Atelier. Que eu vou tirar o bico. Ela tem um bico dosador. Você pode puxar aqui no bico. Levantar o bico. Ou, se você precisa de mais cola, você consegue tirar também. Eu vou usar o bico aqui pra me ajudar. Lembrando que, toda vez que eu vou pular scrap, eu não posso, de maneira nenhuma, deixar sem pintar. O ideal é passar uma camada e inchar pra gente poder selar o MDF. Seja do que for, tinta, vernida, a tinta ou o selante, né? A goma laca. Aqui, no caso, eu passei o gel envelhecedor na cor cerejeira, que é uma cor nova. Que dá esse tom de madeira suave, né? Uma delicadeza aqui pro nosso baú vintage. Posiciono meu papel. Ele já tá cortado na medida. Com a ajuda de uma espátula. Eu vou tirando todo o ar que pode ter ficado embaixo dele. E o papel... A cor do papel casou perfeitamente com a cor do gel, né? Vamos pro outro lado. Essa vai ser a nossa frente. Puxando a cola, sempre levando cola até a extremidade. Pra papéis grossos, a gente sempre vai trabalhar com a cola branca mesmo. Se o papel for mais fino, você vai trabalhar com scrap, desculpa, com a cola gel. Cola gel decoupage. Pra papéis grossos, a gente sempre trabalha com a cola branca. Posiciono meu papel também. Faço a fixação. Aqui eu já tenho meu papel todo coladinho. Dentro também, ó. Dei uma demão do gel cerejeira, tá? Mexei. Aqui a gente já tem um baú que já tá lindinho, né? Uma caixinha roolada que já tá linda. Mas com a ajuda de um pincelzinho e dois tons de gel envelhecedor, eu vou dar um toque a mais nessa peça. Eu vou trabalhar agora, novamente, com o gel cerejeira e vou usar o vermelho málaga junto com ele pra queimar um pouquinho as bordas. E eu tenho a sensação de que tá bem, assim, envelhecido do tempo. Então eu vou pôr um pouquinho mais de gel, porque agora a gente usa bastante. Gel cerejeira. E já vou colocar aqui também um pouco do gel málaga. Vermelho málaga. Uma cor intensa, mais avermelhada, que vai queimar essa tonalidade do meu cerejeira. Com o auxílio de um pincel de cerdas duras, eu vou trabalhar, ó, em movimentos circulares pra que o gel penetre sobre a minha textura. Ele vai entrar aqui, ó, no baixo relevo dessa textura. A gente vai aplicando ele todo. Já vai ficando bem lindo. Aplicando todo aqui. Depois que eu apliquei em toda a superfície, eu vou pegar um pouquinho do málaga e colocar em alguns lugares. Bem balançado mesmo. E eu vou com a ajuda de um paninho e um pouquinho de água. Vou pegar aqui a água. Eu tenho um paninho aqui. Eu vou umedecer esse paninho. Espremo bem. Eu vou vir aqui, ó. E vou tirar esse excesso do produto. Você vai carimbando. Como se estivesse carimbando mesmo. Vem carimbando o tecido sobre a peça. E a gente tem esse lindo efeito em cima da textura. Fica um charme. A gente tem um efeito lindo aqui da textura. Vou fazer do outro lado também. Vou pôr um papelzinho aqui pra não fazer sujeira. Vamos lá. Vamos entrando bem no baixo relevo da textura. Eu preciso cobrir toda essa área branca dela. Tá? Veja só. Poderia tingir a textura também. Mas o efeito da textura tingido seria bem diferente desse. Tá? Então, esse aqui é uma forma de envelhecer a textura. Você pode colocar um pouquinho de gel na textura também. Mas como o pigmento da textura é branco, você vai ter esse tom do gel. Cerejeira bem rebaixado. Então, ele vai ficar um bege. E não o cerejeira propriamente. Como a gente quer aqui. Tá bom? Um pouquinho do málaga em alguns lugares. Novamente, eu vou virar o paninho aqui. Vou hidratar novamente. E espirar. E agora, eu vou carimbando, tirando o excesso do produto. Alguns lugares mais, alguns lugares menos. Você vai determinar aí como você quer esse efeito. Se algum lugar saiu muito, você pega bem o paninho onde tá, bem sujinho, congelo e matiza lá. E aí, nós temos o efeito prontinho aqui. Com o auxílio agora, de um pincelzinho de cerdas duras, que não precisa ser pequeno, qualquer tamanho, tá? Eu vou pegar um pouquinho do gel cerejeira com um pouquinho do málaga. Esse pincel precisa estar seco, tá? Vou dar batidinhas aqui. E eu vou trabalhar tingindo o meu papel. Vou fazer uma sombra em toda a volta do meu papel. Isso aqui vai dar uniformidade na peça e vai integrar o papel a ela. Então, o gel não umedece o papel. Ele permite que você faça esse tingimento sem umedecer o papel. Vou fazer do outro lado também. Movimento circular, preenchendo toda a borda do papel pra integrar bem aqui a madeira ao papel. E aqui eu tenho todo o tingimento feito. Vou pegar aqui mais um pouquinho daquele produto e vou fazer essa beiradinha aqui, ó. Pra dar acabamento. Então, eu tô misturando aqui ainda o gel málaga com o gel cerejeira. Vermelho málaga e cerejeira. A gente tem essa tonalidade linda. Mais uma possibilidade pra vocês, né? O nosso gel também é mixível. Então, a gente pode misturar uma cor na outra e criar novas cores. Todos os gels são mixíveis. Nessa etapa, eu vou secar toda a peça. Agora que a nossa peça já tá seca, a gente vê bem direitinho o efeito da textura e do envelhecimento em cima dela, né? O gel dá um brilho bonito. A gente consegue ver esse brilho após a secagem da textura dos dois lados, olha. Então, a gente tem um efeito pronto. E eu vou passar por fazer... A peça tem uma tampa e aqui nessa tampa eu vou fazer um extenso agora de texto. Vai ter um texto pra lembrar o que tem aqui no papel. E vou complementar esse papel também com extenso. Pra isso, eu vou trabalhar aqui com a nossa tinta PVA metal bronze. A gente tá trabalhando aqui com a metal bronze que é essa cor bonita também bem próximo do tom do cerejeira e do málaga. A gente tá sempre semitonando aqui o trabalho. Vou pegar aqui um pouquinho dela. Vou misturar. Vou utilizar bem aqui no meu pincel. E vou dar essa metalizada aqui em cima. da minha peça. Lembrando que embaixo aqui só tem o gel cerejeira eu sequei e lixei a tampa também igual eu fiz com a caixa. A gente vai ter esse metal bem suave aqui. Bater de novo. Fica bem forte. Aqui a gente tem o metal. Em cima do metal mesmo antes de secar eu vou vir com aquele pincel sujo do gel e vou fazer uma patinazinha seca. Tem uma patinazinha seca. Vou cruzar. Então você vai ver o gel embaixo em alguns lugares. Quando eu movimentar em alguns lugares a gente vê o efeito da PVA metal bronze. embaixo aqui eu posso também voltar aqui no papel e preencher os espaços com essa tinta PVA metálica. Tá vendo? Eu vou preenchendo o estêncil sem subir no relógio. Como ele não dá leitura eu posso colocar em alguns lugares e a gente preenche os espaços vazios do nosso papel. Vou fazer atrás também. Vamos preenchendo. Quando você olha esse papel de perto você não imagina que tem um estêncil sobre ele. porque as cores são todas na mesma paleta a gente tem tudo muito próximo tudo bem combinando então você não imagina que isso foi feito com estêncil. Agora a gente parte para a decoração dessa peça. Você vai passar um verniz fosco ou brilhante até o teu gosto você escolhe o que você quer fazer e nós vamos decorar aqui essa frente da caixa. Para decorar aqui eu vou colar uma rendinha vou colar aqui uma rendinha sintética com a ajuda da minha cola de silicone vou trabalhar aqui com a cola gel silicone faço um fiozinho de cola ela toda coloco a minha renda com a ajuda da tesoura eu tiro a borda antes que ela pegue na cola direitinho a gente tira a borda vou vir aqui e vou colocar umas pérolas ainda mais um fiozinho de cola essas pérolas elas vêm com uma colinha mas eu não confio nessa cola sempre bom que vocês coloquem um pouquinho de cola para fixar no trabalho a gente não tem problema de futuramente essas pérolas caírem vamos alinhando esses pezinhos já vem na caixa viu gente vai ficar linda ela já vem com esses pés se quiser decorar um pouquinho mais põe um pouquinho de cola aqui levo algumas pérolas em cima e embaixo um pouquinho de cola abaixo vou trabalhar agora com as flores 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 de papel mesmo se você mesmo produz as suas flores aplique pode ser uma florzinha de organza uma florzinha de crochê o que você tiver aí na sua casa para decorar sua peça e para dar um charme a mais eu peguei o papel e recortei uma borboleta dessa mais uma e dei movimento nela dobrei ela o fundo deixei bem retinho aqui eu vou colar ela aqui com esse movimento vou só movimentar um pouquinho mais as asas dela passo cola só no centro e a gente fixa e a gente tem aqui a nossa peça toda decorada a borboleta em 2d uma decoração completa na tampa você pode agregar um puxadorzinho de metal que vai dar um pouquinho mais de valor na sua peça e rapidinho a gente tem uma peça vintage elegante pra você presentear ou vender na sua cidade e essa é a nossa peça finalizada espero que você tenha gostado desse passo a passo eu tentei trazer pra vocês técnicas ricas porém fáceis e rápidas de serem executadas com produtos de qualidade que te deixam fazer essas coisas peças bonitas ricas fáceis de vender fáceis de presentear que vai encher os olhos de todo mundo se você gostou desse vídeo curte compartilha divide com seus amigos ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e divulgar os nossos produtos se tiver dica sugestão deixa aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai adorar receber seu contato saber como atender melhor você que tá aí assistindo e esperando por ideias da gente aqui que trabalha tanto com a intenção de te fazer feliz e te ajudar essa é a TV True Colors pintando o mundo com você tchau 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 tchau